Boas notícias. Assistindo agora a televisão, enquanto lavava a louça, ajudando a esposa. Tive ótimas notícias hoje, inclusive, não vou mentir não, pela Rede Globo. Gente, muitos e muitos municípios, muitos estados do Brasil liberando o comércio, liberando até shopping, restaurantes, academias de musculação, em várias partes do mundo também, liberação do comércio. E parece-me que, apesar do Covid ainda continuar proliferando, as notícias são boas, mas não existe ainda aquela notícia que o Covid-19 foi eliminado. Essa não existe. Uma outra notícia é que uma das universidades da Inglaterra, esqueci o nome, acho que Oxford, desenvolveu uma vacina já com quase 100% de aprovação. Está faltando muito pouco para a aprovação total e a liberação, a venda, para o planeta inteiro. Inclusive, uma grande remessa dessa vacina foi encaminhada para o Brasil e vai ser testada aqui também. Bem, então, nessa segunda-feira, hoje é dia 20 de julho, né? Boas notícias aí para o planeta. Mas, o conselho continua o mesmo. Não saia, se você não tiver necessidade, não saia na rua. Se não tiver outro jeito, já saia do teu portão com máscara. Evite se aproximar das pessoas. Com exceção da esposa, que você está sempre junto, o teu marido que você está sempre junto, no caso da esposa falando para ela, você não deve confiar, ninguém deve confiar em ninguém. Mantenha uma distância de, no mínimo, dois metros, conversa de longe, tudo com máscara. E, se a pessoa se aproxima, você fala, opa, tá bom aí, eu não estou muito bom hoje. Estou com uma tossinha aqui, é bom você ficar bem longe. Porque tem umas pessoas que gostam de conversar de perto. Você já faz assim, não chegue perto, eu estou com uma tosse aqui, eu estou meio... Então, boas notícias hoje para o Brasil e para o mundo. E, ainda há pouco, comentei um fato triste de um desembagador aí do estado de São Paulo, desacatando fiscais, rasgando uma multa porque ele estava sem máscara. Um péssimo exemplo, eu acho que esse desembagador tem que ser aposentado. Eu já disse lá no outro vídeo e digo aqui, tem que aposentar esse homem. Como que pode, se uma pessoa, por mais simples que seja, um analfabeto, já sabe que dá a obrigação de andar com a máscara, como que um desembagador pega a multa e joga fora e não põe a máscara? Esse homem não pode julgar ninguém. Ele não está apto a julgar ninguém porque ele acabou num fato simples e de interesse nacional, porque o combate do coronavírus não é só local, é nacional e até mundial. Ele não... Se ele não esteve sensível a ajudar a combater uma pandemia, como que ele poderá julgar um semelhante? Mas uma boa segunda-feira, uma boa semana para vocês. Deus abençoe. Estamos por aqui acompanhando as notícias para você.